Olá, a primeira etapa do estaleiro e base naval de submarinos da Marinha será inaugurada hoje em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A cerimônia começa daqui a pouco e terá a presença da presidenta Dilma Rousseff. Vamos voltar a conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Paulo. Daniela, no contexto desta parceria estratégica afirmada entre a França e o Brasil em 2008, a transferência de tecnologia da França para o Brasil é considerada um dos principais pontos pela Marinha e é o que está permitindo o programa de desenvolvimento de submarinos da Marinha brasileira. Essa transferência de tecnologia permite que as empresas brasileiras e os engenheiros navais brasileiros adquiram o conhecimento para construir inteiramente aqui no Brasil o primeiro submarino nuclear brasileiro, que vai ser entregue à Marinha em 2023. O submarino nuclear é considerado uma das principais armas, equipamentos de defesa já inventados pelo homem. Isso porque ele tem grande autonomia em alto mar, é capaz de navegar em velocidades altas por longos períodos, isso de forma segura e silenciosa, tornando difícil ser detectado por radares, por exemplo. E é capaz também de ter grande mobilidade e patrulhar grandes extensões, como a costa brasileira, que tem 8.500 quilômetros. Além do submarino nuclear que vai ser entregue à Marinha brasileira em 2023, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha prevê a construção de quatro submarinos convencionais movidos a diesel e a energia elétrica. O primeiro vai ser entregue em 2017 e os seguintes em intervalos de 18 meses, sendo que o último será entregue também em 2023. O PROSUB, Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha, está gerando 9.000 empregos diretos e 32.000 empregos indiretos, principalmente de pessoas que moram aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, nas mediações da cidade de Itaguaí. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. A Marinha do Brasil avança na construção do primeiro de cinco submarinos brasileiros, um deles com propulsão nuclear. Atualmente, apenas cinco países constroem submarinos nucleares. China, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e França. Confira na reportagem. Em Itaguaí, 70 quilômetros ao sul do Rio de Janeiro, fica o complexo de 540 mil metros quadrados, onde a Marinha do Brasil, em parceria com a França, trabalha para cumprir um cronograma que se estende até 2025. É nesse estaleiro que serão construídos cinco submarinos, um deles com propulsão nuclear. O primeiro submarino convencional, previsto para lançamento ao mar em 2017, e o segundo, previsto para 2019, já começa a ser construído. Os demais ficarão prontos a cada 18 meses. Operários trabalham nas enormes chapas de aço, que unidas formarão o casco resistente dos submarinos convencionais, que prontos terão 75 metros de comprimento e pesarão 2 mil toneladas. O submarino nuclear, com 100 metros de comprimento e 6 mil toneladas, começará a ser construído em 2017 e será lançado em 2025. Atualmente, apenas cinco países projetam e constroem submarinos nucleares. China, Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e França. E daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo da inauguração da primeira etapa do estaleiro, e base naval de submarinos da Marinha. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.